RECOREM! Oh! Está vindo como é o meu cabelo? Eita! Eu não fondei o foda-se! Já parecia a pota da outra vez. Não caí também! Oh Jacinto! Jacinto! Como é que é? Pessoal no seu Milton, sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal de hoje! Boas coisas não querem! Eu fiz uma publicação no outro dia a dizer-vos para vocês me fazerem perguntas para eu responder com um vídeo de respostas. Hoje vamos responder a essas perguntas. Vamos aqui à primeira pergunta de Gabriel Freeride. Já alguma vez pensaste em pôr um Quito 80 numa bicicleta de ir com ela para o mate? Gonçalo Silva 17. Qual é o máximo da TRX? O máximo é 4,5. Gonçalo Menino. Por que não compres uma moto de cross? Uma moto de cross. Ok, então a Pit Bike é uma moto de quê? A TRX é uma moto de quê? Opa! Filipe 4. Vais comprar uma KTM ainda este ano? Mano, temos Covid, não tenho dinheiro, não trabalho. What? Varela 17. Já pensaste em comprar uma moto de cross? Se sim, qual? Começaste no mundo das Pit Bikes há quanto tempo? Então é senso. Esta pergunta até é fixe. Eu tinha 17 anos acho eu quando tinha vendido uma moto. Quando vendia a Honda CRM50 tinha 500€ na mão e os meus pais comprei nada antes deram mais de 200€ e comprei uma XLZ. Foi a primeira XLZ que eu comprei, por acaso é muito fixe. Foi aí que entrei no mundo das Pit Bikes. Nunca tinha tido uma Pit Bike antes. Já tinha andado numa, mas nunca tinha começado. E tinha começado, tinha 17 anos, já tinha aqui algumas motas. E ingressei com aquilo e por que não? Era uma moto alta. Fui buscar lá a Honda, naquela altura sim, fui buscar lá a Honda. Ou seja, gastei 730€ acho eu. Na altura sim a XLZ era a mais barata, mas tinha muito menos qualidade. Mas já, depois comecei a andar naquilo, adorei aquela moto e a partir daí comecei a gostar a voer Pit Bikes e comecei a ver Pit Bikes e assim. E pronto. Ora bem, heroista oficial. Para ti qual o melhor quadro que se pode ter em Portugal? Para mim LTR. Bem, para mim eu acho que ia ser a Edson FCF-R. Porquê? Porque além da moto ser linda para caraga, tem um bom stall. O ciclista fica excelente e para mim acho que caraga a básica. Arturo Correia. O que achas de uma CR80? É assim, eu vou ser sincero. Eu acho a CR80 muito rotativa. Uma moto que dá alguns problemas e que é um pouco instável. Por isso não curto muito. Mas, yah. Gonçalo Silva 17. Qual é a moto que pretendes comprar no futuro? No futuro quando houver motos de tipo espacial. Estou a usar. É assim, eu gostava muito de comprar um BR. Gostava muito de comprar uma moto de enduro também. Por isso, se calhar como já tinha uma moto a 4, ia para comprar uma moto de enduro. Que é uma coisa que eu adorava ter. Luiz Batista 02. Quando sai o vídeo das motos do SUVs? Ok. Esta pergunta é muito, muito frequentada. Frequentada? É muito frequente. Basicamente eu quero tentar pôr um vídeo das motos de subscritores para a semana. Não parto com sexta-feira ou assim. Eu quero tentar pôr esse vídeo. Acho que era uma cena fixe. Luiz 03. Qual foi a tua pior queda? Ok. A minha pior queda foi quando eu tinha a minha primeira moto de 2 rodas. Que foi uma casal de 2. Basicamente. Eu fui dar uma volta e... Quando eu tive... Sei lá. Eu naquela motorizada sacava bué. Consegui ter bué equilíbrio. Não sei porquê. Acho que era por causa da moto estar torta. Eu sacava bué vezes. Então, aquela moto basicamente, eu cada vez que ainda ponha 2€ de gasolina. Que dava-me para dar, sei lá, umas 3 horas. Aquilo consumia-me bem de pouco. O meu cabrador era bem de pequenininho. Mas a moto tinha bem a resposta. Só tinha 2 moças também. Então, tipo, já. Basicamente eu tinha pouca gasolina. E... Já ia sacar há algum tempo. Só que de repente a gasolina acabou. A moto foi para a frente. Tipo, trancou o motor. Foi para a frente. Eu fui também quando ela para a frente. E enfiei a minha perna dentro do guardalama. Que é de chapa. Que me cortou a perna toda até cá acima. Fez-me levar 20 e tal pontos. Tive que levar um dreno na perna. E... Tenho aqui a marca ainda hoje. Francisco Mendes. A TRX agora está parada? Sim. Está porque eu estou aqui. Porque se eu estivesse a andar com a TRX, ela estava a andar. Hã? O Gonque é... O Gonque é... Opa, vocês têm que pôr nomes como devem ser no Instagram. Fogo. Preferes TRX ou a Pit Bike? Eu de preferência tenho de força em TRX. Divertimento também tenho a TRX. Mas em termos de outras coisas técnicas. Técnicas, andamento e condução. Prefiro um pouco mais a Pit Bike. Porque ensinam-se a ter mesmo... Vocês para saber andar muito bem de Pit Bike. Para saber conseguir andar a fundo de Pit Bike. Têm que ter uma boa técnica. Têm que ter uma boa garra em tráfico para conseguir controlar o Pit Bike. Governo. A sério. Quad Cross ou Motocross? Eu prefiro muito mais Quad Cross. Motocross é uma coisa que para mim não dá é Quad Cross. Eu até curto para andar uns chaldezitos e fazer umas visitas fixe. Apesar de eu não ter grande controle. Aliás quase nulo. Mas adorava fazer Quad Cross. Sem dúvida alguma. João, Jordão, Jordão... Vocês têm-me um pouco... Opa, vocês põem o nome de Instagram nerd sempre. Quantas Pit Bike já tiveste? Ok. Então tive uma XLZ. Que foi a primeira que eu tive. Depois vendia. Depois tive outra XLZ. Depois vendia. Depois tive uma que era preta. Que não valia grande coisa. Depois ainda tive outra que com uma montagem qualquer. Mas nem esqueces que ia andar nela. Foi só tipo comprei e depois vendia logo. Depois tive... A minha STOMP. Ya, foi isso mesmo. Depois tive uma STOMP. Ou seja, basicamente já tive umas 4 Pit Bikes. André underscore M underscore Pereira 97. Achas que o André vai gostar de andar em 17-14? Eu acho que tu calçavas 43. Se experimentaste uns chapates que é provavelmente BBE, acho que não vais gostar muito de andar. Se quiser. Ok. Carlos Miguel. Já pensaste em iniciar um projeto de uma moto? Sim. Eu quero iniciar um projeto de uma moto de Pit Bike. Quero fazer uma Pit Bike raiz de Enduro ou Motocross, ainda não sei. Mas provavelmente vai ser de Motocross ou de Enduro. Não sei. Tem mesmo que ver. Por isso, não sei. Moto de sonho e carro de sonho. Moto de sonho, sem dúvida alguma, vai ser sempre a KTM 300X CTPI. E Moto 4 vai ser EFZR. Por isso, 4 e meio. Carro de sonho, a minha RS6. Ou então, o Volvo, o R-Design da V2... Não. O V40 D2, acho que é isso. Ou D3, não é? Mira Miguel. Com que idade começaste a conduzir motos? Ora bem, o meu irmão tirou a carta com 13 anos. Com 13 anos? Não. 13, 14 anos. Quando o meu irmão comprou uma moto, eu disse ao meu irmão que sabia andar de moto e disse assim. Basicamente que instruiu a moto e eu arranquei sem saber andar de moto. Pus as minuças webbem, arranquei webbem. A primeira coisa que fiz cair. Pete Duarte. Por que gostas tanto de pitbikes porque não andas com motas de mais cilindrada? Espera, motas de mais cilindrada? What? Mano, tipo pitbikes, há pitbikes com mais cilindrada? Mano. Ok, basicamente, eu percebi o que é que tu dizeste ou estou a usar o teu meu bike a brincar. É assim, eu gosto muito de pitbikes porque os pitbikes são de uma tensão muito barata. Claro, claro que se tu fizeres uma boa tensão, não estás sempre a dar problemas. Eu gosto muito de motas com mais cilindrada mas a pitbike é uma moto que dá muita técnica. Que dá uma aprendizagem muito grande aliás. Eu sempre me guiei por Carlos Browns ou Carlson ou como é que ele se chama. Por Carlson aliás. Ele começou com os pitbikes já desde que eu churro. E foi assim onde ele ganhou a maior tática de sempre em motos de rodas grandes. Por isso, basicamente é isso. Guilherme 33, sim. Sim. O que te incentivou a começar a fazer vídeos para o YouTube? Abraço. Bem mano, esta pergunta é uma pergunta muito fixe. Por acaso ninguém tinha perguntado isto. O que me incentivou a fazer vídeos basicamente foi quando eu deste puto, desde os meus 14, 15 anos, comecei a ver os Quirly. Foi quando os Quirly também começaram a entrar. E os Quirly já existem há uns 5 ou 6 anos. Ou há uns 7. Não acho que há uns 5 ou 6 anos sim. Não mais. Já, já, mesmo. Esqueço. Desde 2013 ao 2014 já existe os Quirly. E basicamente foi a ver os vídeos dele que eu comecei a pensar. Fua, o que me dera que vai se mencionar se chegar em Portugal? Também havia que era o MF Matias. MF Matias, acho que era isso. Mas, já, eu comecei a tentar criar a minha própria cena. Aliás, eu comecei com o Expedia G Lifestyle, a panderita de garagem. Para quem envia os meus vídeos inicialmente. Eu sei que ainda há pessoal que vê, que está aqui desde o início do meu canal. E que viu essas coisas. Eu que é casado. E coisas assim. Por isso, já, basicamente foi isso. Cristiano Fazenda, quando voltas com a pista do motocora? Se abraço. Mano, eu estava a ver se consegui fazer daqui a 2 semanas já a pista pronta. Eu gostava de ter a pista já pronta. Agora vem o calor. E eu vou tentar, sei lá, pôr a pista porreirita e tudo isso. Para ficar uma cena fixe. E acho que vou conseguir, fazemos daqui a 2 ou 3 semanas, ter já a pista pronta. Para depois fazer algum vídeo com o malto. Jordão, 15. Se tivesses uma malcora original, o que fazias primeiro? Ele deve estar a falar da X-Z. Por isso, basicamente, o que eu fazia primeiro era, sem dúvida alguma, manetes. Sem dúvida alguma. Os manetes da origem são horríveis. E é uma coisa mesmo que se fosse eu de trocar valor. Rodrigo Falcão, 161. Qual é o teu piloto favorito de 4 cross? É o Etric. Toda a gente conhece o Etric. Quem anda de moto a 4 e que gosta de 4 cross, sabe que o Etric é o maior de todos. Ele tem um estilo perfeito. Ele tem uma condição tremenda. Por isso, se há Etric, quem me dará que visse este vídeo, um grande abraço. José Silva. TRX para a primeira moto ou ter uma escolinha nas chinesas? Mano, eu nunca aconselho de chinesas. Por isso, se queres comprar uma coisa mais praquita, compre uma TRX 400. Pessoal, primeiro que tudo, vocês podem comprar uma moto logo forte. Aliás, isso não é problema nenhum. Vocês, a moto são a onda que vocês querem. E o que é TRX, ando bué de vigarinho quando estou mandando a fundo. Minha numerada nunca tive com a moto a 4. A primeira moto a 4 que ela andou foi uma TRX. Foi a minha, a 4 e meia. E anda perfeitamente bem, por número de mim. Basicamente, pessoal, vai ficar por aqui o vídeo das perguntas e respostas. Se tu queres fazer a tua pergunta, se tu queres que eu faça mais vídeos destes, deixa aí em baixo a dizer Milton Responde. Não, aliás, deixa aí em baixo o meu comentário a dizer hashtag Milton Responde. Faça a tua pergunta ou o teu desafio, seja o que for, para eu fazer, que eu acho que é uma cena muito fixe que eu quero fazer aqui no canal. E acho que vocês vão curtir. Ok, pessoal? Bem, não esqueça de passar por minhas redes sociais. Comenta sobre o que vocês acharam. Like neste vídeo, se inscreve no meu canal, se gostas do meu canal. E até à próxima e fui! Tchau, tchau!